A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É muito bom estar com você e com a sua família mais uma vez. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um tema magnífico. Vamos falar sobre a pessoa de Jesus como o advogado incomparável. Você perceberá que haverá esperança para o seu coração, não importa a situação, a condição em que você esteja. O Senhor Jesus é poderoso para libertar você, para perdoar você, para alforrear você, para remover de você a culpa do seu pecado e para dar a você a bênção, o presente da vida eterna. Esta mensagem é para o seu coração, é para a sua família e é para os seus amigos. Chame a sua família, chame os seus amigos, porque há algo especial de Deus para o seu coração neste momento. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Nós estamos de volta aqui com o professor Adalto Lourenço. Como dissemos, ele é físico pela Universidade de Clemson, mestre em matéria condensada, pesquisador, autor do livro Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo. Criacionismo é religião? Essa é a percepção que as pessoas têm, que criacionismo é religião. Isso porque o criacionismo, ele procura defender a tese, e defende a tese, de que as coisas foram criadas. Ou seja, processos naturais não teriam produzido nem a vida, nem o universo. Essas duas coisas teriam sido criadas. A questão principal é que muitas pessoas trabalham perguntando, mas se foram criadas, então quem criou? Esse não é o papel da ciência. O papel da ciência é apenas demonstrar se processos naturais poderiam ter produzido essas coisas ou não. E a ciência termina aí. O que vem depois disso é uma discussão teológica ou filosófica. Portanto, o criacionismo, especificamente, não é religião, porque as suas teses e as suas propostas são testáveis em laboratório, possuem lógica científica e estão baseadas em princípios e leis científicos. O senhor, enquanto cientista, poderia nos dizer quais são as bases científicas do criacionismo? Claro. Por exemplo, dependendo da área que nós tratamos, o criacionismo tem as suas propostas. Um exemplo. Na área da biodiversidade, ou seja, a variação de espécies, de animais e plantas que nós temos no planeta. O criacionismo diz que todas as formas de vida foram criadas em tipos básicos. Por exemplo, nós não teríamos uma necessidade da criação de todas as raças de cães, mas de um tipo básico. Desse tipo básico, ele produziria, ou seja, apareceriam as demais raças. Dentro desse contexto, a proposta que os criacionistas têm é a seguinte. Que existe a possibilidade de variação, a ciência estuda isso, todos nós conhecemos, o que chamamos de microvariação, também conhecido como microevolução. Mas os criacionistas dizem que essa variação, ela é limitada. Ela atinge um limite e dali para frente nada mais a conhece. Acontece. Dentro do evolucionismo, a ideia de que essas microvariações continuam ilimitadamente, produzindo uma nova espécie. Então, áreas como essa são testáveis na biologia. Por exemplo, essa é uma proposta dos criacionistas. Outras propostas ocorrem, por exemplo, na questão dos fósseis. Os criacionistas têm dito que o posicionamento nos fósseis na coluna geológica é um processo classificatório e não cronológico. Ou seja, se você tem um sistema totalmente inundado, plantas, animais misturados no meio de água e lama. Se você tiver um processo de pressão e de compressão, faria com que os que têm uma densidade maior ficassem embaixo, uma densidade menor em cima. Os peixes têm densidade maior, obviamente, ficariam embaixo. Amfíbios têm uma densidade um pouco menor, ficariam um pouco mais acima. Répteis possuem uma densidade menor ainda, ficariam mais em cima. E praticamente mamíferos e aves nas camadas superiores. É justamente isso que nós encontramos na coluna geológica. Ou seja, o criacionismo faz propostas que são testáveis, testáveis empiricamente. Então nós temos propostas para a área da paleontologia, da geologia, da astrofísica, da física, cosmologia, ou seja, em todas as áreas. Mas por que o criacionismo é tão criticado? Ele é muito criticado devido às suas implicações religiosas, não devido às suas propostas científicas. Por exemplo, quando nós pegamos dentro do contexto da raça humana, os criacionistas dizem que os seres humanos sempre foram seres humanos. As pessoas falam, mas isso aí é religião, vocês estão querendo dizer que todos vieram de um único casal, por exemplo, Adão e Eva. Não, nós estamos dizendo que os seres humanos sempre foram seres humanos. Ou seja, é um processo de início, meio e fim. E qual foi o início? Eles nos perguntam. O que nós sabemos é que, baseado nos estudos de DNA mitocondrial, todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Isso é um fato científico. Ah, mas e essa mulher veio de onde? Isso daí já não cabe mais à proposta da ciência. Foi criada. Nós sabemos que o processo todo do desenvolvimento da raça humana, voltando, chegaríamos a uma única e mesma mulher. Então, as pessoas confundem a questão da implicação religiosa, que é a pergunta, então essa mulher foi Eva? Com a proposta científica. O DNA mitocondrial mostra que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. O problema, então, é essa batalha que existe, essa luta que existe, de pegar a implicação religiosa e transformá-la num problema ou na questão principal. O criacionismo trata da criação. O criacionismo não trata do criador. Essa é a parte do criacionismo religioso ou da teologia e das filosofias. Quero agradecer, meu irmão, professor Adalto, pela sua presença mais uma vez aqui no Verdade e Vida. Agradecer a gentileza diante dessa polêmica sobre criação e evolução. E nós vamos abordar também, no próximo programa, o aspecto teológico da questão, porque abordamos aqui o aspecto científico. E vamos trazer aqui o professor doutor Mauro Márcio, da Universidade de Mackenzie. Por enquanto, nós vamos ficar com essa música e voltarmos com a mensagem da Palavra de Deus, com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Legenda Adriana Zanotto Mesmo feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E mais uma vez, compartilhar com você a Palavra de Deus. Eu quero conversar com você sobre a pessoa mais importante da história. Aquele que veio ao mundo, habitou entre nós, fez-se carne, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Quero conversar com você sobre a pessoa de Jesus Cristo e olhar para ele na perspectiva do advogado incomparável. A Bíblia traz vários aspectos da pessoa mais importante. A Bíblia traz vários aspectos da pessoa de Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a Bíblia também nos fala de Jesus Cristo como um advogado, aquele que está do nosso lado junto ao Pai, aquele que defende a nossa causa. Eu quero dizer para você que Jesus é o advogado incomparável por três razões bem específicas. Primeiro, ele é o advogado incomparável por causa do seu caráter. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 1 e 2, diz Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus é o advogado perfeito, ele é santo, ele é justo, nunca ninguém pôde acusá-lo de pecado. Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, ele é o Eterno Filho de Deus, que se fez carne, veio ao mundo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Seu caráter é imaculado, sua vida é pura, e ele viveu neste mundo, entre nós, como nós, exceto no pecado. Ele pode defender a sua causa, porque ele é absolutamente justo. Mas em segundo lugar, Jesus é o advogado incomparável também por causa da sua obra. O texto diz que ele é a propiciação pelo nosso pecado. Nenhum advogado pode se colocar no lugar do seu cliente, assumir o lugar do seu cliente. Ele pode, no máximo, falar em favor do seu cliente, defender a causa do seu cliente, mas não pode substituí-lo. Jesus Cristo é o advogado perfeito e incomparável, porque ele não apenas veio para estar do seu lado, ele veio para substituí-lo. Ele veio não apenas para falar em seu favor, ele veio para morrer em seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi imolado no seu lugar e em seu favor. Ele morreu pelos seus pecados. Ele é a propiciação pelos seus pecados. Isso é extremamente importante entender. Jesus Cristo, ele veio ao mundo como seu substituto, como seu representante, como seu fiador. De tal maneira que ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os seus pecados. De tal forma que quando ele estava lá na cruz, Deus pegou todos os seus pecados e lançou sobre ele. A Bíblia diz que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. A Bíblia diz que ele foi moído pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus pegou a sua dívida e transportou a sua dívida para ele. Naquele momento, lá na cruz, ele foi feito pecado, ele foi feito maldição. Naquele momento, não havia beleza nele. Naquele momento, a lei exigiu a sua morte, porque ele foi feito pecado. Ele não pecou, mas o meu e o seu pecado foram lançados sobre ele. Pela sua obra vicária, então, morrendo pelos nossos pecados, em nosso lugar e em nosso favor. Nós, então, recebemos a alforria da nossa culpa. Nós fomos liberados porque a justiça de Deus foi satisfeita, porque a lei de Deus foi cumprida. Então, nós fomos justificados. Agora, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo, o apóstolo, pergunta. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O autor aos hebreus, no capítulo 7, verso 25, diz, Por isso ele pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mas há um terceiro aspecto que eu quero evocar. Primeiro, Jesus é o advogado incomparável por causa do seu caráter. Ele é o advogado justo. Segundo, ele é o advogado incomparável por causa da sua obra. Ele morreu por você. Mas, em terceiro lugar, Jesus é o advogado incomparável por causa do seu método. Preste atenção aqui. Jesus difere de todos os outros advogados da terra. Primeiro, ele é o advogado incomparável porque ele não apenas veio para estar do seu lado, mas para estar do seu lado, ele não veio apenas para falar em seu favor, ele veio para morrer em seu lugar. Ele não veio apenas para estar diante do juiz, defendendo a sua causa, ele veio exatamente para substituir você, para morrer em seu lugar e para dar a você a vida eterna. Segundo lugar, Jesus Cristo, diferente dos outros advogados, não veio defender a sua inocência, mas exatamente reafirmar a sua culpa. Um advogado hoje, ele chega para dizer que o seu cliente não deve, não tem culpa, que o seu cliente cometeu aquele erro, aquele crime, por essa ou aquela outra justificativa, ou até para dizer que o seu cliente não teve culpa, não teve crime, não teve dolo, não teve a intenção de fazer. Jesus Cristo não veio para defender a sua inocência. Ele não veio para dizer que você é bom, como dizia John Jackson Rousseau. Ele não veio para dizer que você é apenas produto ambiente, como dizia John Locke. Ele não veio para dizer que você é alguém que tem méritos diante de Deus e por isso deva ser inocentado e deva receber o prêmio da vida eterna. Não, Jesus Cristo veio para dizer que você é culpado, que você é pecador. E aquele que pensa que não tem pecado e diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele veio exatamente para dizer e reafirmar que você é pecador, que você é culpado e mais, que você está debaixo da ira de Deus e que você é condenado, a não ser que você entenda que ele, o advogado perfeito, veio para substituir você, para morrer no seu lugar e para dar a você a vida eterna. Mas, Jesus Cristo é um advogado incomparável, porque este advogado, diferente dos outros advogados, não cobra os seus honorários. Quanto mais importante um advogado, quanto mais eficiente um advogado, quanto mais resultados positivos tem esse advogado, mais caro ele cobra. Muitas pessoas não podem contratar um advogado assim, porque são advogados inalcançáveis pelo preço que eles exigem. Pois bem, Jesus Cristo não cobra honorários. Jesus Cristo não cobra de você para ser o seu advogado. O seu trabalho é de graça. Está ao alcance do pobre e do rico, do doutor e do analfabeto, do homem da cidade e do homem do campo, do homem e da mulher, do jovem e do idoso. Jesus Cristo pode ser o seu advogado e ele não cobra nada. A salvação que ele oferece a você não é produto de um esforço seu e nem algo que você possa comprar com esforço ou com dinheiro. A Bíblia diz, Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É de graça. E eu não estou lhe dizendo que a salvação é barata. Ela é muito cara. Ela custou um preço altíssimo. Você não pode adquirir esta salvação pelo ouro, pela prata ou mediante coisas corruptíveis. Mas você alcança esta salvação mediante o sangue do Cordeiro de Deus. A sua salvação custou tudo para Deus. Custou a vida do próprio Filho de Deus. O advogado perfeito teve que morrer em seu lugar, para que você pudesse receber de graça este presente da vida eterna. Mas ainda, ele é um advogado incomparável, porque ele está sempre disponível para você. Se um advogado é alguém muito proeminente na sociedade, certamente a sua agenda é lotada. Você vai ligar para ele, não vai conseguir falar com ele. Talvez consiga falar com a sua secretária. Talvez consiga marcar uma audiência ou entrevista para daqui a um mês, daqui a um ano. Ele é muito ocupado, uma agenda muito congestionada. Pois bem, Jesus Cristo, advogado incomparável, está sempre pronto, sempre disponível, sempre com o canal aberto, sempre com a linha pronta para atender a você. Você pode falar com ele qualquer dia, qualquer semana, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Jesus Cristo está sempre pronto para receber você. A sua linha nunca está ocupada. Você pode falar com ele de dia, você pode falar com ele de noite, você pode falar com ele de madrugada, você pode falar com ele sozinho dentro do seu quarto, você pode falar com ele no templo, você pode falar com ele na praça, você pode falar com ele no trânsito congestionado, você pode falar com ele na hora do seu desespero maior, quando você está pensando em dar cabo da sua vida. Ele está sempre pronto para ouvir você, para escutar você, para atender você, para compreender você, para estender a mão para você, para perdoar você, para salvar você, para socorrer você. Este é o advogado incomparável. Mas mais, este advogado é incomparável, porque ele é o advogado das causas perdidas, e ele nunca perdeu uma causa. Por melhor que seja um advogado, certamente um dia ele vai enfrentar uma causa sem saída, um problema sem solução, um cliente indefensável. Mas Jesus não conhece a derrota. Jesus é o advogado das causas perdidas, porque ele nunca perdeu uma causa. O Evangelho de João, capítulo 8, fala de uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, e arrastada aos pés de Jesus, e os seus acusadores disseram para Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei exige que ela seja apedrejada. Tu, o que dizes? Aquela mulher já havia sido condenada pelo tribunal dos religiosos. Aquela mulher estava condenada pelo tribunal da religião. Aquela mulher estava condenada pelo tribunal da lei. Aquela mulher estava condenada pelo tribunal da sua consciência. Mas aquela mulher foi alforriada no tribunal de Cristo. Jesus, então, perguntou para os seus acusadores, ou afirmou, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E, então, os seus acusadores, a partir do mais velho, foram se retirando. E Jesus, então, voltou-se para aquela mulher e perguntou, Mulher, onde estão os teus acusadores? E ela respondeu, Senhor, todos se foram. Jesus, então, disse para ela, Mulher, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não alforria você dizendo que você não tem culpa. Ele alforria você dizendo que ele pode perdoar o seu pecado, porque morreu pelo seu pecado, porque entregou-se pelo seu pecado, e ordenando a você para ir e começar uma nova vida. Jesus é o advogado das causas perdidas, porque ele não aceita ter parceria nesse trabalho. Ou ele é o advogado titular da sua ação, ou ele pede subestabelecimento. Não pode você ter Jesus como seu advogado, e ter Maria, e ter Pedro, e ter Paulo, e ter outros intercessores em seu favor. Ou ele é o seu único advogado, ou então ele não será definitivamente o seu advogado. Ele precisa ser o titular absoluto desta ação. Agora, eu quero terminar dizendo para você o seguinte, Jesus Cristo hoje pode ser o seu advogado. Jesus Cristo hoje quer ser seu advogado. Mas se você não recebê-lo agora como seu advogado, amanhã você o terá como seu juiz. Amanhã poderá ser tarde demais. Este é o momento de você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Este é o momento de você confiar nele como seu salvador. Este é o momento de você entregar o seu coração a ele, e recebê-lo como o senhor da sua vida. Este é o momento de você colocar a sua causa perdida nas suas mãos, e então você receberá o perdão, a salvação, e a vida eterna. Deus abençoe a sua vida, e que hoje mesmo você não demore mais. Você corra para os braços de Jesus, você entregue a sua causa para Jesus, você entregue o seu coração para Jesus, e dele você receberá a garantia do perdão, a certeza da vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Verdade e vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes mostrou três aspectos de Jesus como advogado. Primeiro, seu caráter, ele é justo. Ele falou da sua obra, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Discorreu pelos seus métodos, que ele veio advogar não nossa inocência, mas nossa culpa. Que ele veio não apenas falar por nós, mas para morrer por nós. Ele veio não para cobrar altos anorários, mas fez o seu trabalho de graça. Porque ele está sempre disponível, e não aceita parceria no seu trabalho. Ele é o titular absoluto, ou pé de subestabelecimento. Jesus é o Jesus das causas perdidas. Ou você o tem como seu advogado, ou o terá como seu juiz. Jesus, o advogado incomparável. Esse foi o tema da mensagem de hoje. E se você deseja adquirir, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e clique na nossa loja virtual. E adquira essa ou uma das mais de 150 mensagens que aqui já foram pregadas. Nas comemorações do nosso terceiro aniversário, você e a sua igreja pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Ouça o recado do reverendo Jeremias Pereira, da nossa CNE. Sabemos que o dízimo pertence ao senhor, certo? Então, quando eu dou o meu dízimo, com quanto que eu fico? Você pensou, 90%. Não é mesmo? Errado. Você fica com 100%. Porque se o dízimo pertence ao senhor, você só devolveu o que é do dono. Estou raciocinando certo? Então, você e eu só começamos a doar para o reino de Deus, quando nós tiramos dos que nós chamamos 90% para doar para o reino de Deus. Enquanto eu sou só dizimista, eu só devolvi o que é de Deus. Ainda não doei. Eu só começo a doar quando eu me torno ofertante. Essa descoberta mudou minha vida. E eu tomei uma decisão. Não sou mais dizimista. Todo ano, eu peço a Deus, eu tenho um alvo, eu quero doar tanto esse ano para o reino do senhor. E desde então, minha vida foi completamente mudada. Essa é a razão por que a gente pode fazer missões e evangelização. Porque você e eu entendemos que Deus nos chamou para ser doadores. O programa Verdade e Vida tem sido uma bênção para a sua família. E você pode ser um abençoador. Você pode agora mesmo ir lá no site www.verdadevida.com.br Abrir a página e ver lá. Faça a sua doação. Clique em cima. Imprima o boleto. Ou então, você vai ao Banco do Brasil, conta 7000, dígito 9, agência 4442, dígito 3, e faça a sua doação. Você está fazendo uma semeadura. Toda semeadura da flor. Deus te abençoe. E Deus te torne um doador. Até o próximo programa, nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. Quatro mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual. E para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas 30 reais. Você recebe em sua casa, com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800-119-105 Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tchau. Tchau. Obrigado.